Música Música Aleluia Música Aleluia Aleluia Amém Aleluia Música Aquele homem Que não era de boa Um cobrador Ele não tem piedade de ninguém Ele não sabe na casa da pessoa Talvez aquele dinheiro como as pessoas tinham Não tem piedade Currently Ele não costuma ter piedade Entra ali e dá Arrancada da força naquele tempo Era assim ou não Mas em Jesus é diferente Ele é um pai piedoso E ele olha pra gente E o que mais Que me desperta Aqui nessa leitura É que quando a palavra de Jesus Como Jesus disse que a gente tem que ser como criancinha Pra entrar no reino dos céus Isaquiel teve uma atitude de criança De menino Quando a gente vê que alguma coisa vem na cidade Alguma figura grande A gente corre pra subir Quando é criança é pra subir no lugar alto Isaquiel o homem que era ali Talvez até odiado por aquela localidade Subiu naquela figueira brava Pra ver Jesus Porque ele não tinha Por ele ser uma escultura pequena Até como criança Como eu também Ele não conseguia ver através da quantidade E ele subiu ali Naquela figueira brava Não sei se a figueira tem espinho Tem Mas deve ter espinho Você é brava né Ele tem espinho E ele subiu ali E Jesus percebeu Né Talvez ele Descubou Estou escondido Porque as pessoas As pessoas As pessoas Dão Onde é Jesus Também Não deve gostar de novo Mas não Jesus servia Jesus conhecia A luz daquele homem Que tinha alguma coisa Dentro dele Como tem também Dentro do coração De cada um aqui Que Jesus conhece Ele quer transformar Porque a nossa transformação Não vem De fora pra dentro Mas tem que vir De dentro pra fora Assim como a terra Que é lançada A semente A semente, ela não pode, ela não pode ser a terra. A descovação toda não cai aqui de fora da terra. Eu não tenho lixo e cor, mas não, mas ela é jogada dentro da terra, dentro da copia. Aí ela vai abrir e vai formar uma árvore e vai fortificar. Assim também. E nessa noite eu quero dizer para vocês que a casa que Jesus escolheu hoje não era mais claro para a parede. Mas nós somos a casa que Jesus escolheu. Aleluia, glória a Deus. Nós somos escolhidos pela salvação. A salvação não é entre quatro paredes. A salvação não é a igreja, a vida toda, toda de porta divina, toda de ar condicionado. O tempo de Jesus Cristo somos nós. Nós que carregamos essa semente, essa semente não tem que ser jogada nem nos corações. A salvação não é a igreja, a gente não tem que ser jogada nem nos corações. A salvação não é a igreja, a gente não tem que ser jogada nem nos corações. A salvação não é a igreja, a gente não tem que ser jogada nem nos corações. A salvação não é a igreja, a gente não tem que ser jogada nem nos corações. A salvação não é a igreja, a gente não tem que ser jogada nem nos corações. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, é assim que Jesus faz. Jesus procura os doentes, Jesus procura os errados para mudar. Jesus não procura o sábio, não. Jesus veio para os doentes, para os tragos, para nos dar força, para fortificar, para levantar os caídos. Aleluia. Então, compreendam que coloquem isso na salvação do coração de cada um. A nossa casa de Jesus, nós somos nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que aquele homem ficou com aquilo dentro do coração dele, na cabeça dele, na mente, igual o Zaqueu. Mas, outra coisa bonita também, quando ela ligava, a mamãe estava no meu avô, ela chorava muito. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus Aleluia Amém Glória a Deus, aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus, aleluia